O homem sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Quando o navio Titanic afondou em 1912, foram perdidos numa só noite, 1.500 mil. Vamos lá, vamos lá. Vamos parar. Não dá. Não dá pra ouvir 30 segundos dessa coisa. Homens sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Chamem um ladrão. Faltou. Aí, fica a dica. Chamem um ladrão. Eu prefiro um homem sem juízo e sem noção do que um ladrão no poder. E essa gente aqui é obcecada por Lula. Isso não é gente de terceira via que busca uma alternativa. Não, é aquela pitanga. É Lula. Raízes. Chamem um ladrão. É isso que vocês querem para o Brasil? Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Primeiramente, vocês não podem acusar Bolsonaro de nada. De ladrão, de corrupto, de desonesto. Aí, é sem juízo e sem noção. Ô, meu Deus do céu. Isso aí coloca inveja em qualquer ex-presidente corrupto. Todos. Todos foram corruptos no passado. Imaginem, poxa, o Lula. Quem me dera se eu fosse chamado apenas de sem juízo e sem noção. E de fato é. Mas vai muito mais além. É ladrão. É corrupto. Os outros também. Bolsonaro é diferente. Aí, ficam com essas musiquinhas pedindo, sabe o quê? Impeachment. Ó, vou falar, hein? Só cracudo. Gente aí que defende coisa errada. Olha, é a esquerda mesmo. Os artistas da Globo. E que letra pobre, hein? Eu tava conferindo aqui, são seis minutos de vídeo. A letra toda, a música toda com a mesma rima. Ão, Ão, Ão. Sem noção, nação, escuridão, apagão, envão. Ão. Que coisa pobre, hein? Que inspira... É a esquerda, né? É a esquerda. Vamos lá, então. Isso aqui, eles dão uma pausa na música pra fazer comentários. Deixa eu tirar essa coisa feia da frente. Sinceramente, coisa feia mesmo. Parece a voz da Leda Nagli, né? Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Mas vamos lá. Que coisa é essa? Você comparar mortes de Titanic. Depois, eles pegam aí, morte do World Trade Center. Morreram 2.900 e sei lá quantas pessoas. E aqui no Brasil, na pandemia, contável o número de pessoas, um corredor enorme, não dá nem pra contar. Que isso? Eu tava esperando, já que a comparação era com os Estados Unidos, aí com outros países também, a questão do Titanic. Eu estava esperando a comparação com a pandemia em outros países. Nossa, no Brasil morreu meio milhão. Então, como seria a coerência? Ó, os Estados Unidos morreram mais de 600 mil pessoas. Pois é, muito mais do que no Brasil. Mas não. Em vez de comparar a pandemia em um país com a pandemia em outro país, o que seria justo e coerente, vai comparar a pandemia no Brasil com o World Trade Center, um atentado em dois prédios e o Titanic em 1912. Que isso? Isso é comparação de cara de pau. Primeiro, uma coisa que ocorreu assim em um momento só, em um único dia. Um deságio, um acidente, um atentado, no caso do Trade Center, dos prédios. E ali, só que estavam na mira do atentado quem estava no prédio ou ali próximo. A pandemia no Brasil, todos nós estamos na mira. Estamos sujeitos a pegar o vírus. E aí, somos 212 milhões de habitantes sujeitos ao vírus. No Trade Center, apenas as pessoas que estavam no prédio. Então, não tem que comparar. Sem falar que a pandemia, vocês estão contando algo que vem já mais de ano. Não é coisa de um dia ou de meses. Nem de um ano. Veja bem, é um ano e meio. Daqui a pouco vamos para dois anos com essa contagem e vocês vão ficar comparando contra um acidente ali, um desastre, um atentado de um dia, de uma hora. É porque não tem por que comparar. Aí, vocês ficam fazendo essas comparações ridículas, absurdas, inúteis, para tentar pegar bobo. Eles conseguem pegar bobo. E tem bobo que cai nessas coisas. Nossa, é verdade. Olha, Titanic só matou isso. E a pandemia, nossa. O Bolsonaro, olha meu Deus do céu. É o que vocês podem, tem para fazer, não é? Já que o Bolsonaro não quer roubar, não vai roubar. Aí, ficam aí inventando essas babaquices, essas musiquinhas ridículas, cheias de cracudo. É bom. A gente se diverte, a gente assiste. Faço questão de divulgar aqui para mostrar quem é que faz esse papelão aí. quem é que está aí contra o presidente. É muito bom a família brasileira entender quem é que está contra o presidente. Essa gente aí que só defende coisa errada da Globo. E depois, sem noção, é o Bolsonaro. Para você ter ideia, esse pessoal da esquerda é tão sem noção que só sabe fazer rima com ão, ão, ão e ão. Ladrão. Porque eles nem se dão conta mais do que estão postando. Olha só o absurdo do Marcelo Freixo. Temporais sem precedentes na Europa. Temperatura recorde nos Estados Unidos. Maior seca em 90 anos no Brasil. Esses são os resultados da devastação ambiental e emissão de gases de efeito estufa. O desgoverno Bolsonaro é cúmplice dessa tragédia planetária. Temos que tirá-lo da presidência. Gente, isso aqui é uma postagem de um desesperado que não sabe mais o que fazer. Tipo assim, o Bolsonaro é o cara. O Bolsonaro está fazendo diferente de todos os outros. Vamos inventar. Agora ele é o culpado pela chuva na França. Choveu na França, na Europa, em qualquer lugar. É o Bolsonaro. Fez calor demais, a culpa é do Bolsonaro. Fez frio demais, a culpa é do Bolsonaro. Porque ele está lá destruindo o pulmão do mundo e não sei o quê. Olha só. Gente, dispenso comentários. Bolsonaro, não dá pra comentar um negócio desse. Um absurdo desse. É apenas o desespero de quem não tem o que fazer. De quem reconheceu. O Bolsonaro é o cara. É o presidente que está aí tocando esse Brasil pra frente. E a gente precisa inventar, criar essas mentiras. Vamos lá. E aí, minha gente, só pra encerrar aqui o vídeo, CPI, a CPI entrou em recesso. Mas eles estão falando lá em continuar a análise de documentos. Estudando documentos. Imagine, não é? Primeiro, pra dizer que estão fazendo alguma coisa. A gente trabalha muito. Vai lembrar que a CPI tem um propósito só de culpar o governo, de tentar denegrir a imagem do governo através de mentiras. E também fazer já aí uma publicidade pra eleição de 2022. Esses senadores não têm prestígio. Você vê que são bandidos, são corruptos. À frente da CPI, tentando alguma espécie de publicidade pra pegar voto daquelas pessoas que não gostam do Bolsonaro. Renan, Calheiros, Omar Aziz, Randolfo e Rodrigues. Isso tudo gente fracassada, que estão lá por conta de mentiras. São verdadeiros canalhas, raposas velhas da política. E ainda, infelizmente, tem gente que vota nessa turma de corruptos. Aí, vão entrar em recesso. Então, a gente vai postar menos agora em relação à CPI. A gente dá um descanso também e vamos continuar acompanhando o que acontece no Brasil em relação ao Poder Executivo, que segue trabalhando, o Legislativo fingindo que trabalha. Em questão da CPI, etc. Mas, só é mais uma informação. A CPI entra em recesso. E aí, também, eu queria comentar sobre a questão do Pazuello. Tá circulando aí, desde semana passada, um vídeo com aquela manchete, né? Bem assim, apavorante. Olha o Pazuello. Vídeo mostra Pazuello negociando aí, tentando comprar vacina do Butantan pelo preço três vezes, mais caro, etc. Aí, eu fiquei até assim, caramba, ó. Será que é mesmo o bicho vai pegar? Olha, eu não sabia dessa, não. Aí, eu tava esperando um vídeo. Um vídeo secreto. Alguém gravou, flagrou, câmera de segurança, ou câmera espiã, algum gravador, jornalista, etc. Ou traidor, sei lá. Não. Um vídeo público. Um vídeo informativo, que todo mundo conhece, pode assistir. Aí, caralho, não dá mais. Eu fico assim, não dá mais. A mídia, a oposição, vive de manchetes. Se eu acho que o cara ia fazer um vídeo público, informativo, pra divulgar, que vai roubar, que vai superfaturar, que vai comprar vacina do Instituto lá, três vezes mais caro, que isso, minha gente? Que se investigue, não é não? Que se investigue. Vá, vá, vá adiante. Vamos ver onde isso vai parar. Mas eu tô cansado nesse negócio. Que vídeo, flagra, etc. Gabinete paralelo. Bolsonaro até concedeu uma entrevista aí. Bolsonaro já saiu do hospital. Isso é muito bom. Concedeu uma entrevista dizendo que qualquer pessoa que ele conversa já é um gabinete paralelo. Meu Deus do céu. Bolsonaro pode conversar com qualquer pessoa. Quanto mais conversar, melhor. Mais opinião. Quem sabe? Se ele precisar trocar alguém no Ministério, eu prefiro... Ele troca. Ele é o chefe do Executivo. Não terá problemas. Mas aí é sempre bom ouvir vozes em uma questão tão delicada, polêmica, mundial, que é a pandemia. Mas não. Conversou com alguém? Gabinete paralelo, secreto, pra fazer coisas às escuras, etc. Que isso? Já tô cansado dessas palhaçadas. Aí pegam vídeos. Olha, um vídeo público formativo. Vamos criar um monstro, uma narrativa, pra dar aquela ideia de que tem um crime ali sendo cometido. É mesmo. E tão divulgando. Eu vou roubar vocês. A gente vai fazer uma tramóia aqui. Vamos fazer uma roubadeira. E essa informação aqui pra todo o Brasil. Deixa a água rolar. No final eles vão quebrar a cara. Bonito. Esse é o meu entendimento. Vamos lá então. Segunda-feira. Mais uma semana aí. Começa. Deixa o seu like. Deixa o like no vídeo. Comenta. Compartilha. Isso contribui muito com o nosso canal. Segue lá na minha página no Facebook. Partido Honesto Brasileiro. No canal do YouTube. Bruno Johnson. Ou Bruno Johnson Vlog. De preferência no Bruno Johnson Vlog. É o canal reserva. Porque estamos com problemas no canal principal. E no vlog você terá a garantia de que todos os vídeos chegarão até você. Tá certo? Quem gosta do canal ou se sente representado e quiser colaborar. Tá aí passando o nosso Pix. A nossa única porta de arrecadação dos inscritos. A chave é o meu e-mail. BrunoJonsen.com.br Qualquer valor será sempre muito bem-vindo. E desde já agradeço todos os patrocinadores do canal. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Comunismo aqui não. Vamos nessa.